Um ponto muito importante é a necessidade de desenvolvimento da companhia, desenvolvimento do segmento, como é que vocês estão olhando para esse lado de estimular a ampliação da penetração da companhia dentro do mercado? Esse é um ponto extremamente importante, quando a gente pensou numa célula que a gente falou que é a célula plus, que a primeira jornada, o primeiro corretor que se conecta a gente, muitas vezes ele atua em outros ramos e surge uma demanda de algum cliente dele no garantia. Mas será que ele tem o conhecimento técnico? Será que ele sabe como tratar isso? Como que a gente vem fazendo para ampliar a nossa quantidade de corretores? Primeiro, a gente tem feito treinamentos em massa, tem feito grupos aqui para disparar newsletter, para trazer alguma captação, para trazer algum insight do que aquelas demandas podem trazer. E mais do que isso, essa nova jornada de parceiros que estão vindo para nós, eu preciso criar a cultura nele e educar ele o que é o seguro-garantia. Porque nem todo mundo está habituado. Teve muita gente que migrou de fazer o seu autos e fazer o seu property para ir para o garantia. Logo, consequentemente, vem o risco de engenharia que outras companhias acabam abraçando aqui, mas é criar a cultura do seguro-garantia. O seguro-garantia, ele não é um produto único. Ele tem diversas modalidades. Primeiro, ele já nasce diferente, né? O que é quem compra não é o segurado, é o tomador. Perfeito. Então, essa triangulação já gera uma dúvida. É diferente. Sim. Então, o corretor, ele atende a quem é o tomador, ele atende ao segurado, aos dois. E, às vezes, essas figuras se confundem, né? Porque, em algum momento, eu tenho o meu cliente fazendo o papel de tomador e, também, em uma outra demanda, ele está fazendo o papel de segurado. Porque ele exige esse seguro-garantia dos fornecedores dele. Então, é uma cultura diferente. A regulação sinistra é diferente. Como eu tenho o meu CCG, que é aqui entrando em característica do produto, é diferente. Então, ele tem uma característica muito mais ampla e diferente de todos os outros âmbitos de seguro. A gente fala que tem um viés muito financeiro. Então, se eu conseguir trazer essa cultura para o meu parceiro, ensinar ele a trabalhar, ele vai entrar numa carteira do que ele já atua e pode ganhar muito mais dinheiro. Pode ganhar muito mais dinheiro. Explorar. Ele pode, aqui, a gente fala, fazer o cross-sell do cliente dele. Porque, muitas vezes, alguém no mercado está absorvendo essa garantia do cliente dele. Na verdade, o cliente que vai fazer uma garantia, ele está cheio de outros riscos. Então, você tem os dois cenários. O cenário A é o seu cliente, que já está com você na maioria dos serviços, e vai participar de uma concorrência ou coisa parecida, e precisa de uma garantia. Se você não atende, está deixando a brecha para alguém atender e ficar amigo dele. Talvez um negócio pode mudar a cara da empresa dele. Exatamente. E o contrário. Alguém que você quer prospectar, que você quer entrar, que você não está tendo oportunidade, você descobre que ele vai ter uma portada de seguro-garantia, em que ele não é atendido pelo corretor atual. Aí você chega lá. Ajuda a ajuda nessa hora do corretor fazer a sua estratégia comercial? Ótima pergunta. Para isso, nós temos o Fidelize, que é a nossa ferramenta de mapeamento de oportunidades judiciais e tradicionais. O que é o Fidelize? Eu consigo trazer previsibilidade para o meu cliente, ou substituições de processos trabalhistas, cíveis e fiscais. No tradicional, eu estou olhando o que ele tem oportunidade, quando ele ganhou uma licitação e ele precisa apresentar um seguro-garantia. O Fidelize mapeia isso? Mapeia isso. Em duas frentes, acho que são super importantes, e eu trago aqui oportunidade para o corretor apresentar o cliente. Aqui é um ganho de escala e parceria entre eles. E muitas vezes a gente vai ao cliente, junto com o corretor, e o cliente nem sabia que estava sendo autuado numa demanda fiscal, que estava com o processo num CARF. A gente antecipa isso. E quando a gente leva isso para o parceiro, e ele vai conversar isso com o cliente dele, putz, encanta, trouxe dinheiro, trouxe visibilidade. Acho que assim, aí fideliza de uma vez o cliente. Tanto é que o projeto tem esse nome. Tem sido, acho que o ponto principal aqui, tem sido gratificante assumir esse novo desafio e ter a oportunidade de rodar o Brasil e me conectar com todos os corretores de todos os estados, entender as necessidades dos nossos parceiros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.